Estamos na Semana Nacional de Museus e uma das cidades mineiras que realizam a exposição é Governador Valadares. O tema da mostra é O Fim da Escravidão de 1888. Miguel Brás e Hector Nascimento foram até o Museu da Cidade. No Museu de Governador Valadares estão expostas peças que eram utilizadas na época da escravidão. Algema ou Grilhão, Viramundo e Gargalheira são algumas delas. Tudo isso faz parte da Semana Nacional do Museu, que começou nesta segunda-feira e vai até o dia 21 de maio. Por coincidir com 135 anos da libertação dos escravos, o tema escolhido foi Abolição. Começou dia 17, vai até o dia 21, é a 21ª Semana de Museus, promovido pelo Ibram, onde os museus, a nível nacional, cada um tem um tema proposto para trabalhar as suas exposições. E a gente, por coincidir com 13 de maio, que é a data da abolição da escravatura, a gente optou então para fazer uma exposição de objetos que remontam a essa época e que a gente tem aqui no Museu da Cidade. Além dos instrumentos citados, estão a amostra moedor de café, moedor de milho, ferro de passar roupa e ainda a edição do Diário Popular de 14 de maio de 1888 e uma cópia da Lei Áurea. A Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. E de acordo com a história, a lei concedeu a liberdade a mais de 700 mil escravos que ainda existiam no Brasil. A escravidão perdurou por mais de 300 anos, mas como forma de defesa pessoal, para não serem capturados, os escravos praticavam a capoeira. A capoeira, ela nasce de uma necessidade dos escravos em se defender. Nas fugas, os escravos eram sempre capturados pelos capitões do mato e houve a necessidade de se criar uma forma de se defender para que eles pudessem ter êxito na fuga. E foi isso que aconteceu, aí começaram a trazer movimentos de outras artes africanas, lutas africanas e englobando também movimentos de lutas de animais e conseguiram criar então uma forma de defesa para poder ter êxito nas suas fugas na época da escravidão. Para conhecer mais sobre o assunto, alunos de algumas escolas municipais já realizaram a visita no Museu de Governador Valadares. Curiosidade aguçada. A partir do momento que as mídias sociais da prefeitura divulgaram, né, essa exposição que começou no sábado ano passado, a procura tem sido bastante, a curiosidade das pessoas os tem trazido, né, para visitar a exposição e ontem a gente recebeu a visita de uma escola, inclusive foi também promovido ontem nessa visita uma roda de capoeira e uma palestra sobre o tema. E o gerente do museu deixa o convite para a visitação. Ao ver essas peças, ao conhecer um pouco dessa história, desse passado, as pessoas são remetidas a uma reflexão sobre o tema, né, e então a gente aproveita para convidar as escolas, as pessoas de forma geral, para virem visitar, ver um pouco desses objetos e refletir sobre esse período da nossa história.